Olha que prazer, viu? Pela primeira vez aqui na Diversa Caminhões pra você, cliente, suptur, 45 anos de experiência no mercado e agora, já de prima, vou te mostrar essa máquina, esse L1318, ano modelo 2011-11, um maquinaço, né? Uma tele, fala aí. Com certeza. Um grande caminhão com freio excepcional, né? Um freio auxiliar do motor, o top brake, com opções do eixo traseiro reduzido ou simples. E a motorização, quatro cilindros? A motorização, quatro cilindros. Ótimo. E a parte interna também prioridade aqui, né? Conforto. Prioridade total, conforto. Um câmbio de seis marchas e também o trio elétrico. É pra aproveitar essa oportunidade, vidros e travas elétricas. E ó, só no mês de setembro, uma super promoção, né? Preço fantástico. Ou enquanto durar o estoque. Fala aí, quanto? A partir de R$ 129,900. Show de bola. E o Martelli garante a melhor avaliação do seu semi-novo, além do financiamento pelo BNDES também, né Martelli? E até 60 vezes. Anota o endereço e aproveita essa oportunidade. Aqui na BR-116, número 1785, no Trevo da Tuba. Então, sábados até o meio-dia. Qual o telefone pra contato, Martelli? 3-3-15-10-80. Diversa caminhões pela primeira vez aqui no ShopTube. Pra você, cliente aí de casa. Aproveita. É isso aí. Tchau.